Então, continuando o que a gente começou na aula passada, a gente fez até a classe de testes, certo? Então, nós configuramos o nosso projeto, configuramos o JPA, o Hibernate, fizemos um teste, ele criou uma tabela no banco de dados, inseriu os dados automaticamente, a gente falou aí, né? Então, já está tudo funcionando. Agora, o que a gente precisa fazer é o quê? É pensar um pouco na seguinte situação. Nós vamos criar uma classe que vai ser um objeto de acesso a dados, representar um objeto de acesso a dados. No caso, o usuário DAW. Lembra do Java Web Fundamentos, que a gente fazia o usuário DAW? Que era o quê? Data Access Object. Então, a gente estava criando aqui uma classe que faria o quê? Exatamente essa parte de gerenciamento, ele faz o gerenciamento de uma entidade específica. Então, por exemplo, no caso aqui, do jeito que está aqui no exemplo anterior, ficou genérico demais, ó. Entity Manager. Mas o Entity Manager, ele gerencia qualquer coisa. Ele gerencia cliente, gerencia usuário, gerencia qualquer entidade, tá? Mas, para a questão de organização e questão de arquitetura do nosso sistema, nós vamos fazer o quê? Porque nós não vamos trabalhar assim diretamente com o Entity Manager toda vez que ele quiser fazer alguma coisa. Ele não vai trabalhar diretamente com ele. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encapsular ele e vamos deixar ele mais especialista. Por exemplo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um usuário DAW. Por exemplo, um objeto de acesso a dados. O que é um usuário DAW? Nada mais é do que um gerente, como se fosse um Entity Manager exclusivo da entidade usuário. O usuário DAW quer dizer, ele vai fazer tudo, ele vai gerenciar a entidade usuário exclusivamente. O usuário DAW não vai trabalhar, por exemplo, com cliente, com fornecedor, com vendas, nada disso. Porque o usuário DAW, nós vamos limitar a utilização desse objeto exclusivamente para a entidade usuário. Então, tudo que você pensar, bom, eu quero cadastrar o usuário, quero excluir, quero alterar, quero buscar, quero fazer buscas específicas, tudo vai ser nesse usuário DAW. É claro que esse nosso usuário DAW vai fazer o uso do Entity Manager para estar aí realizando o que ele tem que fazer. Ou seja, o Entity Manager vai ficar encapsulado dentro do usuário DAW. As outras camadas do nosso sistema não conhecem o Entity Manager. Ela vai chegar no usuário DAW e falar, eu quero cadastrar. Ele fala, beleza, eu vou usar o Entity Manager para isso. Então, outras camadas do nosso sistema é falar, eu quero excluir o usuário. Então, o nosso usuário DAW, beleza, eu vou utilizar o Entity Manager para isso. Então, o Entity Manager vai ser usado para tudo, com relação à persistência. A consultas e manipulação dos registros. Aquelas operações básicas de CRUD, cadastrar, excluir, alterar, buscar tudo aquilo ali, o nosso Entity Manager resolve. Tá ok? Então, nós vamos criar agora um pacote DAW, objeto de acesso a dados. Vamos construir aqui. Então, aqui no módulo mesmo, você pode clicar em cima de qualquer um desses com direito, só para ele já pegar a estrutura de pacote, para ficar fácil de renomear. Então, ele vem New. Vamos criar uma classe aqui, New Class. Aí, já vou, usuário DAW. Tudo maiúsculo, dá, tá, tudo bem. Aqui, ó, aqui em cima o pacote, ao invés de Entity, nós vamos colocar o quê? DAW. Tá vendo? Não, não. Na verdade, a gente só usou, a gente clicou com o direito nela aqui, só para ele já trazer para a gente essa estrutura de pacote. mas você vai renomear o final para DAW, tá? Data Access Object, ok? Objeto e acesso a dados. E aqui, o usuário DAW. E finish. Até aqui, tranquilo. Então, o que ele vai fazer? O nosso usuário DAW, ele vai fazer as operações básicas de crude, olha só. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, o método salvar. O método salvar. O que ele faz? Ele faz a inserção do plano de dados. Isso que faz o método salvar, tá? Se o usuário já tem, já está cadastrado, se tiver um ID, ele altera. E se ele não tiver, ele insere. Então, nós vamos usar para isso, por exemplo, o Entity Manager, que a gente já criou uma classe utilitária para trazer para a gente esse Entity Manager. No método salvar, nós vamos abrir uma transação, colocar um merge, EntityManager.merge. Mas por que nós não usamos o Persist? É que o Persist, ele faz só o insert. O merge, ele faz o insert e o update. Se o nosso objeto usuário que a gente quer salvar, já tem ID, então ele entende que ele não quer inserir, ele quer modificar. Entendeu? Se não tem ID, então quer dizer que ele quer inserir. Então, esse método merge, ele já faz esse trabalho para a gente, de update ou insert, automaticamente. Tá? E o commit no final. Então, vai ser assim. Então, a gente vem aqui e vamos criar assim. Eu vou precisar de um relacionamento. O meu usuário DAW, ele vai ter que possuir um Entity Manager, junto com ele. Um Entity Manager. Esse Entity Manager está aqui. Olha aí. Declaramos ele. Declaramos ele. Nós podemos até fazer assim. No momento que instanciar ele, olha só, o construtor. Olha o construtor. No momento em que esse objeto for instanciado, eu posso fazer assim, Entity Manager recebe JPA útil.abrir conexão. Olha só. Pode ser assim, ou também pode ser daquele jeito que está no material lá, diretamente na propriedade ali. Tá? Vamos deixar assim, vamos modificar um pouquinho. Porque é o brinde de quem está no curso. Alguns detalhes diferenciados aí. Tá? Muito bem. Quer dizer o quê? Que ao dar um comando new usuário DAW, eu já tenho também uma instância de Entity Manager. Agora eu pergunto para vocês. Para que eu preciso mesmo de um Entity Manager? Para fazer persistência no plano de dados. Isso. Para fazer persistência no plano de dados. Então o Entity Manager ele é o nosso gerente de entidades. Ele é o gerenciador. Ele pega um objeto que é Entity e faz o que tem que fazer com ele no banco. Ok? Beleza. Então o nosso DAW ele vai ser bem simples. Ele vai ser assim, ó. Vamos fazer o método salvar. Public, void, salvar. Quando ele vai salvar, ele vai salvar um objeto de que tipo? O que ele salva? Qual que é o parâmetro que eu vou colocar aqui? Então o que nós vamos fazer agora? Eu preciso fazer o seguinte, ó. Entity Manager, ó. O meu parâmetro eu quero salvar quem? Eu quero salvar um objeto usuário. Então tudo que eu vou fazer vai ser usuário aqui. Então, usuário, usuário tem que entender o porquê disso. Toda vez que eu falo eu quero salvar, então parando de entrar do método é um usuário que já tem ID, nome, login, senha. Pode ser que o ID venha nulo, né? Quer dizer que eu quero inserir isso. O ID já veio preenchido. Quer dizer que eu quero alterar. Então eu faço assim, ó. Entity Manager, ponto. GetTransaction. Eu tenho que abrir uma transação, né? Eu tenho que iniciar uma transação, preparar o meu SQL, pedir para o meu Entity Manager fazer isso para nós. Merge. Usuário. E pedir para ele executar essa transação. Eu pego de novo a mesma transação e faço um commit. Olha só. Certo? E aqui a gente pode fazer um tratamento assim, ó. Try. Olha só. Um bônus aqui, ó. Eu vou tentar executar esse commit, tá vendo? Mas se não der certo, se acontecer qualquer exceção, que foi a pergunta do colega ontem, né? Então a gente vem aqui e faz isso aqui, ó. Meu Entity Manager, ponto. GetTransaction, ponto. Rollback. Eu vou cancelar. Eu não vou. Rollback quer dizer o quê? É desfazer a transação. Tá? Alguma coisa deu... Não deu certo aqui. Alguma exceção surgiu nesse... nesse processo de merge aqui. Então eu mandei cancelar, fazer um rollback aqui. Tá? Então o que ele faz? Ele... Opa! E aqui a gente poderia já registrar um log aqui. Mas pergunte o que vamos fazer. É que assim, normalmente, essa transação, nesse caso, só tem uma operação, né? Mas você imagina assim, uma transação, se ele salvar, dependesse de várias coisas. Eles buscam em um lugar, salvem em outro lugar, inserem em outro lugar. tem várias transações. Aí nós estamos dizendo, se uma delas falhar, a gente já cancela tudo, já não deixa nenhuma falhar. Agora, se você... O banco de dados não faz essa operação? Ele faz. O banco de dados já tem um mecanismo desse. Porém, aqui nós estamos tratando ele. Então aqui nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos dizendo? Então, voltando aqui, olha só, nós temos aqui, então, esse método salvar. O jeito que está aqui, ele já deve... Eu vou até permitir aqui, ele mostrar aqui, olha só, o ePrintStrike3. Vou até permitir ele mostrar, porque senão a gente pode ficar sem visualizar o que aconteceu aí. Tá? No primeiro momento. Então, eu pus manualmente, não foi... não foi... porque nenhum desses métodos, ele força o lançamento de uma exceção. Nenhum deles. Então, não tem nenhum deles que são, excepto um check, aquela exceção que você tem que tratar ou fazer um lançamento. Nenhum deles tem. Então, eu coloquei aqui, como uma prevenção, se caso alguma coisa acontecer, ele vai dar um rollback. Então, o político colocar lá na classe do Java, do Java, o Java último, com todos, excepto uma... É, mas aí... Mas aí, ele tem que tratar a exceção. Mas olha só, na classe do Java útil, ele não tem nada que nós estamos... Nada que tudo nós estamos fazendo aqui, não tem nada na classe do Java útil. Aqui. É, olha só, nenhum desses métodos aqui, são do Java útil. Todos eles são do Enche Manager. Agora, aqui sim, esse abre conexão, aqui sim, a gente poderia tratar, dizer que se isso aqui falhar, ele vai lançar uma exceção nossa. Entendeu? Aqui sim, porque... Aí beleza. Aí nós temos que tratar ele aqui. Mas por enquanto, ele não tem esse tratamento, tá? Beleza, então já temos aqui o salvar, né? Nós teremos aqui, vamos fazer mais um aqui. Ah, só tem o salvar aqui no nosso exemplo, né? Deixa eu ver. É, vamos fazer só o salvar então primeiro. Daqui a pouco a gente vai mexer com o Spring. Vamos deixar só o salvar. Vamos deixar só o salvar primeiro. A gente poderia fazer todos os outros já, né? Se a gente quisesse. Como que seria, se a gente fizesse outro método? Eu vou fazer um outro aqui, tá? Metida a besta. Vamos fazer aqui. Ó, vou fazer aqui um public, por exemplo, aqui ó, excluir, por exemplo. Como seria o excluir? Seria algo assim ó, excluir. Excluir quem? O usuário. Olha lá, um usuário. Um usuário. Certo? Aí nós poderíamos fazer a mesma coisa, ente manager ponto, né? Get transaction, olha só. Ponto begin, mesma coisa. E seria assim ó, ente manager ponto, remove, tá vendo? Ele vai remover o meu usuário. e ente manager ponto, get transaction, ponto commit. Olha só. Olha aí. Olha só o que ele fez. Excluiu. Olha que simples, né? E se eu quiser buscar? Buscar no banco de dados, buscar um monte de, vou fazer uma hora, buscar uma lista de usuários no banco de dados. Ficaria simples também. Ficaria assim ó, public, eu quero retornar uma lista, uma lista do java útil, uma lista de usuários, né? Vou colocar aqui ó, buscar todos, só pra ficar didático, né? Sem parâmetro de entrada. Nesse busca, você não precisa abrir uma transação, assim, tá? Só pra quando a gente for fazer a alteração de registro, salvar, alterar, inserir, excluir, mas na busca você não precisa fazer esse controle aqui, tá? Ele funciona sem controle. Então a gente faz assim ó, a gente cria um caso chamado carry, que recebe entity manager.create carry. Nós vamos colocar aqui o que nós chamamos de hql, tá? Então o que é um hql? é uma linguagem do hibernate. Existe uma linguagem chamada jpql, que é o que nós vamos inserir na verdade. O jpql é o que? É a linguagem sql, entre aspas, do próprio jpa. Tá? Então eu vou fazer isso aqui ó, me traga, olha só, select, opa, é do persistência, do persistência, eu quero é do persistência. Ó, select o from usuário o pronto. Opa, é carry, não é name and carry não, tá? Que carry. Isso, aqui. É que aqui eu importei errado, bem provável, é bem provável que eu importei errado aqui ó, ah lá, eu importei errado, tá vendo? Importei do java management, não pode importar errado, vou apagar aqui, tem que importar certo ó, tem que importar certo, aí ele vem aqui do java persistência, tá vendo? Aí, certinho. Agora, esse carry aqui, eu vou fazer até assim ó, consulta o nome do meu carry ó, tá vendo? Consulta, vai ficar bem didático, bem entendido que cada coisa faz. Então, o que que esse objeto carry faz? Ele é um objeto que representa a minha consulta, ou seja, eu passo aqui dentro pra ele uma linguagem hql, nesse caso aqui é jpql, tá vendo? jpql, ele faz uma consulta em cima da classe, olha só, ele faz uma consulta em cima da classe, perceba o seguinte, olha o macete pessoal, presta atenção nesse macete, passa o mouse em cima, segura o control, ó, segura o control, se não fizer esse tracinho, quer dizer que você não tá, tá errado, quer ver? Vamos pôr um minúsculo aqui, tá vendo? ó, ele faz o tracinho, tá? Olha lá, certinho, bonitinho, né? Só que na hora de rodar, ele dá pau, tá vendo? Ele me levou um link, volta pra cá, volta pra cá, deixa eu voltar aqui, no meu usuário e tal, ó, você passou o mouse, ele fez o tracinho, né? Se ele não fizer o tracinho, é porque não existe, olha só, eu pus errado, ele não existe, então, quer dizer que não vai funcionar, mas se você colocou aqui, ó, uma coisa que existe, ele já vai te ajudar, mas olha só o meu, como que tá? tá minúsculo, ó, tem que ser o maiúsculo, olha, agora, tá certinho, agora funciona, tá vendo? Aí sim, tá fazendo na classe, então, quer dizer, esse U é um apelido que eu dei, pra esse objeto aqui, é o usuário, pra essa tabela aqui, ou pra essa classe, e aqui eu digo que eu quero tudo do U, tudo, então, fica fácil agora, a gente faz assim, a gente manager, opa, perdão, consulta, ponto, get, result list, olha só o que ele faz, esse cara aqui, o get result list, o que ele faz? Entenda aqui, pessoal, ele pega, todos os objetos usuários, e põe uma lista pra nós, uma lista, uma lista de objetos usuários, então, a gente faz isso aqui, ó, vocês lembram aqui a consulta, o que ela faz? O busca todos, o que ele faz? Ele tem lá no bloco de dados, buscar cada registro, e trazer todo mundo pra dentro de um objeto usuário, uma lista de objetos usuários, ele pega os dados do primeiro registro, e põe no primeiro objeto usuário, e assim vai, ele tem que fazer isso aqui na mão, então, deixa eu abrir aqui o meu, o meu, é, empresta aqui, deixa eu abrir meu quadro aqui, minha lousa, olha que interessante aqui, deixa eu criar mais um quadro aqui, ó, aquela lista, o que ele faz? Ele vai lá no banco de dados, ele vai no banco de dados, e pega cada objeto usuário, cada objeto usuário, e coloca numa lista, vai ficar assim, ó, você vê que eu não consigo fazer um traço aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aprender a desenhar, peraí, vou pôr aqui, ó, um, e dois, olha só, olha só, então aqui nós temos, ele vai retornar uma lista, na posição zero, né, na posição um, e na posição dois, então ele vai retornar uma lista, onde cada um, aponta para um objeto, então isso foi automático, então ele pegou os dados, os registros do banco, e com o primeiro registro do banco de dados, ele colocou dentro do primeiro objeto usuário, e põe na lista, o segundo registro do banco de dados, da tabela de usuário, ele colocou dentro do objeto usuário também, e pôs na outra posição da lista, o terceiro registro, o terceiro registro, pôs no objeto usuário, e colocou na lista, no final, nós temos uma lista, nós temos isso aqui, nós temos uma lista, ó, aqui tem que ir negocinho de se ticar, peraí, aí, desculpa, eu estou aprendendo a mexer nesse negócio, estou aprendendo, é, lista, fica assim, list, list de usuário, está vendo? Então nós temos aqui uma lista de usuário, que é essa lista aqui, quem vai dar essa lista para nós, é o nosso Ent Manager, ponto, né, Get Result, Result List, esse método, ele faz isso para nós, automaticamente, então você não precisa, você não precisa se preocupar, ele faz isso para a gente, tá, então você chamou o método, Get Result List, que a gente colocou aqui, Get Result List, ele vai fazer isso, ele vai lá, faz a consulta, executa, transforma todo mundo em objeto, coloca na lista, e já entrega bonitinho para a gente, tá, aqui ele vai ficar dando um arrozzinho, para você, é um aviso, dizendo, eu não tenho, a expressão, ele está dizendo que o seguinte, ele não tem como, checar, ele está falando, eu não tenho como verificar, que a, que vai dar certo a conversão, porque, você está dizendo o seguinte, esse Get Result, eu estou dizendo que esse método, vai me retornar uma lista de usuário, mas eu não tenho como garantir aqui, que é uma lista de usuário, por exemplo, eu poderia colocar assim, Cliente, o que ele vai fazer? ele vai transformar, uma lista de cliente para mim, só que, então, está vendo, eu estou falando aqui, o meu método vai retornar uma lista de usuário, ele não tem como checar, o que eu pus aqui dentro, ele não tem como, entendeu? É isso que ele está dizendo para você, ele não tem como saber, o que você está mandando ele fazer, de fato, é uma lista mesmo, de usuário, aqui, que o método quer que retorne, ele não tem como saber, aqui, em tempo de compilação, mas eu vou dizer para ele, que eu sei o que eu estou fazendo, eu falo, faz o seguinte, fica quietinho, eu sei o que eu estou fazendo, aí ele vai parar de avisar para você, está vendo? E essa anotação, o Super Swarm diz o seguinte, tranquilo, não precisa ficar verificando, não, eu estou ciente aqui, beleza? É isso aí, entenderam? Esse é o buscar todos, aí você fala, bom, e se eu quiser buscar por ID? Buscar por ID, então, o JPA, aí tem mais um, um cara interessante, que se eu quiser buscar um usuário, por exemplo, por ID, seria assim, buscar por ID, aí eu passo aqui o ID, que no caso é, é integer long, nós queremos um long, ID, aí a gente vem aqui, e fala assim, entmanager.find, ele tem um método find, que é o seguinte, basta eu colocar o nome da classe, .class, e passar o ID, ele já faz uma busca por ID para mim, e eu retorno aqui, o que ele faz? Ele faz uma busca por ID, ele vai lá, faz um select prompt por ID, e me retorna uma instância, esse é o busca por ID, então, se a gente for comparar, com o que a gente fez, no curso anterior, tem uma diferença grande, eu vou até abrir ele aqui, tá? Olha só pessoal, eu abri uma outra classe aqui, o usuário DAO, do outro curso, que a gente deu, perceba o seguinte, a lógica é a mesma, eu preciso ter uma conexão, no momento que eu estanceio o cara, eu tenho a conexão, só que aqui é o connection, porque ele não deve ser, o meu cadastrar, que é o método que insere, eu vou lá, monto um SQL de inserção, preparo todinho o meu SQL, extraio todos os dados do objeto usuário, nome, login e senha, e coloco dentro desses parâmetros aqui, e executo no banco, isso aqui é o meu cadastrar, olha só, o meu alterar, eu vou lá, faço um update, passando os parâmetros, extraio todos os dados do meu objeto, excedo todinho, um por um, para poder substituir aqui no meu SQL, e pronto, aí eu fiz um salvar, que é inteligente, ele tem essa, tem ID? Tem, então, altera, não tem ID? Então, cadastra, isso aqui, nós tentamos simular, essa operação aqui, no caso, que hoje, nós estamos fazendo, com uma simples linha, olha o nosso salvar hoje, a gente faz salvar, com esse merge, já faz aquele insert para nós, automaticamente, JDBC, igual eu mostrei lá, e ele já faz o update, e ele já tem um if, para saber se é um ou é outro, ele já tem, então, esse simples merge, reduziu, todo aquele trabalho, nós de criar aqueles dois metros, e criar outro metro, com teste e tal, já resolveu isso aqui, fora o que ele faz, não é só isso que ele faz, estou dizendo que, basicamente, bem basicamente, mesmo aquilo lá, olha só o excluir, eu tenho que fazer um delete, from, passando o parâmetro, o id, que eu preciso excluir, eu seto aqui o parâmetro, e vou lá e executo, olha o nosso excluir agora, em JPA, essa linha, esse aqui que exclui, certo? Vamos lá, vamos buscar, buscar todos, deve ter um metro aqui, buscar por id, está vendo? get por id, ou buscar por id, está vendo? Olha o que ele faz, ele faz um select, na tabela usuário, onde o id é igual, eu que passo um parâmetro, executo o preparador, executo no banco de dados, a consulta, extraio do banco de dados, linha por linha, perdão, a linha retornada, se for diferente de nulo, se ela existir, instancio um objeto usuário, e coloco todos os dados, do registro dentro desse objeto, e no final, eu retorno ele, isso aqui é a minha busca por id, que a gente viu no curso anterior, a nossa busca por id, como ficou? uma linha, isso aqui é o find, ele já faz tudo aquilo lá para nós, eu não falei para vocês, que esse curso é o mais fácil de todos? Não falei? Nós terminamos o DAO, em menos de 30 minutos, isso porque eu estou explicando para vocês, o próximo DAO, vocês vão fazer, em 10 segundos, 20 segundos, beleza, então vamos lá, só voltando aqui, olha a lista, buscar todos, presta atenção, esse get list aqui, é o buscar todos, olha só como ele faz, cria uma lista, vazia, com zero itens, faz uma consulta no banco, uma consulta SQL, executa no banco, aquela executa no banco, o resultado, com vários usuários cadastrados, sai tirando um por um, usuário por usuário, e vai inserindo numa lista, vai inserindo, posição por posição, manualmente, e no final ele buscou, tudo, olha o nosso busca todos, duas linhas, então eu tive que fazer, esse comparativo, porque isso aqui, vocês já fizeram né, no curso anterior, já fizemos isso aqui, tudo isso aqui, então vocês já sabem isso aqui, mas, só para vocês lembrarem, o trabalho que era, para fazer tudo na mão, e agora o trabalho, nós vamos ter, para fazer, entenderam isso? ficou tranquilo? ficou fácil? buscar por ideia, importação, como? qual importação? do java x, tudo é do java x, persistência, e o list é do java útil, tá? então está aqui, então quero que vocês, copinha aí, deixe do mesmo jeito, tudo, tudo,